Temos aqui uma grande expressão para simplificar. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Como é que podem simplificar esta expressão? Como é que podem tornar esta expressão numa expressão que seja equivalente e que seja o mais simples possível? Parem o vídeo e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, vamos então fazer juntos. Bom, talvez a primeira coisa seja agrupar aqui os termos que têm a mesma variável. Por exemplo, aqui temos um 5x e um menos 2x. Vamos colocá-los juntos. Vamos trocar, no fundo, aqui a ordem destes termos. Podemos fazê-lo porque a operação de soma é comutativa. Então, nós podemos colocar 5x e depois colocar este menos 2x. Então, colocámos este e depois colocámos este. Agora, vamos fazer o mesmo com estes termos que têm um y. Então, vamos colocar aqui mais 7y mais 3y, que é este, mais este. Depois, vamos colocar aqui os termos que têm um z. Vamos colocar aqui mais 8z menos z. E, finalmente, temos aqui um 5. Temos aqui algo que não tem aqui uma variável, que é simplesmente um número. É um número inteiro. Mais 5. Vamos colocá-lo aqui no fim. Muito bem, então agora vamos continuar aqui o nosso processo de simplificação desta expressão. Então, temos aqui 5x menos 2x. Bem, no fundo, o que nós temos aqui é 5 de algo menos 2 de algo. Este algo é aquilo que nós chamamos x, que pode assumir um valor qualquer, é uma variável. Mas, de facto, a nossa intuição diz que se nós temos 5 de algo e depois subtraímos 2 desse mesmo algo, vamos ficar com 3 desse algo. Ou seja, vamos ficar com 3x. Muitas vezes nós dizemos que este 5 é o coeficiente aqui neste termo. E este menos 2 é o coeficiente aqui neste termo. E algumas pessoas, às vezes, dizem que nós, para fazermos a operação, para calcularmos a soma destes dois, nós, no fundo, temos de somar os coeficientes. O que está correto. Porque 5 menos 2 vai dar 3. E, de facto, isto aqui, estes aqui são os coeficientes. Vou escrever aqui. Coeficientes. E se nós somarmos os coeficientes, neste caso, subtraímos, porque há aqui um menos, ou seja, fazemos 5 menos 2, dá 3. E isto dá 3x no final. E está correto. Agora, temos de ter cuidado. É que nós não podemos somar 5 de algo com 7 de outra coisa qualquer. Ou seja, não podemos somar 5x com 7y. Isto não faz sentido. Faz sentido somar 5 de algo com menos 2 desse mesmo algo. E também fará sentido somar 7 de algo, que aqui é um y, com 3 desse mesmo algo. Então, aqui nós somamos estes dois. E agora vamos somar estes dois. 7 de algo mais 3 desse mesmo algo vai dar 10 desse algo, que neste caso é um y. E isso também corresponde à soma dos coeficientes. Se nós somarmos o coeficiente 7 com o coeficiente 3, vamos obter 10. 10y. E esta aqui é a soma. Muito bem. Vamos fazer agora aqui estes dois. Quanto é que dá 8z menos z? Então, aqui temos 8 de algo, de um z, e depois subtraímos um z. Ou seja, vamos ficar com 7z. E mais uma vez, temos aqui um coeficiente. Neste caso, é 8. E vocês podem perguntar-se. Então, e qual é que é o coeficiente aqui neste termo? Bom, subtrair z é a mesma coisa que subtrair 1 vezes z. Nós, normalmente, não escrevemos este 1, porque, de facto, quando está lá 1, nós não o escrevemos. Mas isto é a mesma coisa que ter 1 vezes z. Então, aqui, o coeficiente vai ser menos 1. Então, se nós tivermos 8 mais menos 1, ou seja, se somarmos estes dois coeficientes, em que este coeficiente aqui é menos 1, é um número negativo, então vamos ficar com 8 menos 1. Ou seja, 7. Dá 7z. Bom, e finalmente temos aqui este 5, que não podemos juntar a estes, porque, no fundo, este 5 não está multiplicado por nenhuma variável. E, portanto, não é do mesmo tipo destes termos. Não podemos somar com os outros. Então, vamos deixar aqui separado. Então, aqui temos, esta vai ser a nossa soma. Vamos ter 3x mais 10y mais 7z mais 5. Esta expressão aqui é equivalente a esta. É uma expressão, pode-se dizer que é mais simples, tem menos termos. Foi o que nós fizemos. Simplificámos esta expressão, agrupando termos semelhantes e somando estes termos.